Aos berros ele corria pela praça Parobé, não sabia ao certo quem ele queria atingir, mas no topo vinha a sociedade civil higienizada e a sua família principalmente. Os caras das ruas que tomam conta dos carros e vendem bagulhos malhados tentaram se entrometer. Mas a questão era familiar e secular, e os caras que vendem bagulho sarapa não tem moral nem valentia contra os insanos, os bêbados loucos da praça Parobé. Minha covardia incompreensível me impedia de entendê-lo todo, tanta revolta espelhada e espalhada na minha cara. Por fim, virei tudo aquilo que ele dizia, mas nunca fui. Virei tudo aquilo que ele dizia, que ele queria que eu fosse, mas eu nunca fui. Vítima, objeto de racionalismo. A fragmentação da família, ali na praça Parobé. E todos os otários metidos a malandos, parados, pensando no ataque na praça Parobé, ele não sabia que homem algum chegou a ser realmente o que queria, ou então ser completamente ele mesmo. Mas, ali na praça Parobé, os gritos, não era o local ideal para se discutir isso, levando assim, consigo, atitudes de um mundo primitivo. E foi principalmente por não querer gritar. Às vezes grito no meu quarto, porque não tenho rádio. E canto minhas canções. Por isso me calei, deixando que a situação familiar se abatesse mais uma vez sobre mim, espesso como um tijolo. Ele não sabia que primeiro teria que se entender como homem, interpretar-se na praça Parobé. Somente a si mesmo, e assim depois entenderia uns e outros. Feito quente, anotei na minha agenda. Lembrar-me de esquecerte. Essa obsessão de chegar, o terror de não vir a ser o que se pensa.